E aí, DJTS, manda pra aquela vizinha fofoqueira, tá ligado? Que não paga nossas contas, mas fica que nem um bate Falando da nossa vida, tá ligado? Aê! Vizinha fofoqueira quer me chamar de pilantra Fala mal da minha vida, mas não paga minhas contas Eu vou ter que explanar, vou falar pra vizinhança Porra, dona Ana, tua filha é piranha 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 Dona Ana é foda, ela não tem o que fazer Dona Ana é foda, ela não tem o que fazer A filha dela tem, é viciada em futei E aí DJTS, manda pra aquela vizinha fofoqueira, tá ligado? Que não paga nossas contas, mas fica que nem um bate Falando da nossa vida, tá ligado? O T.S. é Mandelão O T.S. é Mandelão Vizinha fofoqueira quer me chamar de pilantra Fala mal da minha vida, mas não paga minhas contas Eu vou ter que explanar, vou falar pra vizinhança Porra, dona Ana, tua filha é piranha 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 Dona Ana é foda, ela não tem o que fazer A filha dela tem, é viciada em futei 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 A filha dela tem, é viciada em futei